Vamos agora, iniciante, deixa eu ver aqui, por ordem, Daniel vai ficar por onde que ele vai tocar o rio, né? Vamos ao iniciante Filipe. Iniciante Filipe também tem uns pais na igreja e ele é do sítio Bofim, aqui em um sítio aqui em Pernambuco. Fica aí o tio. Graças a Deus, missa Geronel, sr. de acordo ao Senhor e todos os irmãos que estão nos assistindo em nome de Jesus. Graças a Deus, eu estou muito feliz por hoje estar aqui na presença do Senhor, exaltando, glorificando ao Senhor. Eu estou muito feliz por ser primícia, por ter aceitado esse chamado maravilhoso, porque o chamado ele é forte, o chamado ele é na alma. Porque o Senhor ele chamou eu e você, graças a Deus, porque ele sabe quantos frutos a gente pode ganhar para ele. Porque o Senhor ele capacita, graças a Deus, aquele que ora, aquele que busca. Eu estou muito feliz pela minha família, por cada um dos irmãos, por cada iniciante que está na presença do Senhor. Graças a Deus, eu agradeço por hoje estar firme. Eu agradeço pelas bênçãos que o Senhor me dá. Graças a Deus, eu quero cada vez mais ganhar a sabedoria do Senhor. Eu quero cada vez mais buscar, eu quero cada vez mais conhecer a Jesus. Graças a Deus, hoje a minha família está na igreja. Graças a Deus, meu pai aceitou o primeiro. Eu fui o segundo. A minha mãe, ela foi mais dura. Mas o Senhor quebrou o coração dela. E hoje ele está na presença de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu estou muito feliz porque o Senhor me chamou, o Senhor me chamou para esse chamado. Ele me chamou para fazer a obra dele livre. Graças a Deus, porque o Senhor sabe. Aleluia, graças a Deus, a obra que ele tem na nossa vida. O Senhor tem algo grande na nossa vida. E a gente tem que cada vez mais buscar e ganhar almas para ele. Porque o Senhor quer isso da gente. O Senhor quer que a gente busque a ele. O Senhor quer que a gente ganhe almas para ele. Dê fruto. Porque o Senhor colocou a água em nossas mãos. O Senhor deu os dons dele para a gente dar fruto para ele. Para a gente ganhar alma. Aleluia. A gente tem que cada vez mais ganhar a alma possível para o Senhor. Porque o inimigo, ele não está brincando. Ele está para derrubar. Ele está para pegar todas as almas. Ele não quer ver a gente na presença do Senhor. Ele não quer ver a gente louvando, exaltando ao Senhor. Graças a Deus. E hoje eu estou aqui pela glória do Senhor. Graças a Deus. Eu aceitei esse chamado. Graças a Deus. O Senhor tocou no meu coração. Aleluia. Graças a Deus. O mensageiro Judas começou comigo. Aleluia. Graças a Deus. Eu creio que foi o Senhor que usou a boca dele para falar comigo. Porque quando ele falou desse chamado para mim. Deu um toque no meu coração. Graças a Deus. Eu fiquei com uma coisa tão boa. Eu fiquei com uma felicidade tão grande. E eu creio que foi o Senhor tocando no meu coração. E graças a Deus. Eu abri o coração para o Senhor. E tem lugar para ele. E eu quero dar cada vez mais para ser usado por ele. Graças a Deus. E eu quero ganhar cada vez mais almas para ele. E eu creio, graças a Deus. Que o Senhor vai fazer cada vez mais a obra na nossa vida. Na vida de cada iniciante. Ele vai nos dar sabedoria para a gente fazer a obra dele. Graças a Deus. Porque Satanás, ele quer nos derrubar. Ele quer nos afligir. Ele quer jogar tristeza. Mas graças a Deus o Senhor está do nosso lado. O Espírito Santo está nos consolando. O Espírito Santo, ele está morando dentro da gente. Graças a Deus. Eu aqui eu deixo os irmãos da Santa Paz do Senhor Jesus.